Vamos participar juntos, reunidos, né, dessa Santa Missa da Ceia do Senhor. Vamos rezar hoje também por todo o Ministério Querigma, todas as pessoas que se encontram aqui, né, do grupo, e também pelas pessoas que não puderam participar, estar aqui conosco. Vamos rezar também pela comunidade do Baldinho, né, que se encontra aqui conosco, por toda a nossa comunidade, pelo nosso paroco, né, aqui presente, Padre João Alcélio, pelos dizimistas, por todos os aniversariantes deste mês, e vamos rezar também por todos os doentes da nossa comunidade, e vamos pedir a Deus, de modo especial, pela saúde de Odaíldo, e também pela saúde de Lucas Rafael. Então, fiquemos de pé e vamos dar início à Santa Missa, recebendo o nosso celebrante, Padre João do Céu, com canto de entrada. Música 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 Vem aqui, Senhor, para fazer Tua vontade e para viver do Teu amor E eu acho que tudo é providência Quando nós programamos Essa missão Essa refina espiritual Ninguém sabia as leituras E as leituras falam diretamente para nós Hoje, aqui Na comunidade da Timbaldinha E como é bonito também A participação das demais comunidades Essa interação Aqui quando se celebra a festa de Santo Antônio Lá na comunidade do Maldinho Quando se celebra a festa de Nossa Senhora de Fátima Que começa do dia 4 Até o dia 13 Não é isso, meu Alberto? Desde outubro Já estamos também colocando em oração Depois da festa E vamos, na graça de Deus Colocando o amor de Deus aqui Viver esse amor e deixar de lado O que diz, não me diz, né? Que o amor de Deus é maior do que todas as coisas Desta terra O fogo maior é o amor de Deus Mas antes de começar a Santa Misa Vocês sentem um pouco, por favor Vocês ontem e hoje participaram de quê? Retiro Então, o clero de Cajazeiras também Participou De segunda até sexta-feira No crato, o retiro espiritual Os padres E foi um retiro muito bom Como, digamos assim Ministrando no retiro O padre Luciano da Diocese de Patos Ele que falou sobre o amor Do sacerdote à Eucaristia A missão da igreja E aos irmãos O sacerdote é aquele que se consome Para o crescimento da vida espiritual da igreja O sacerdote tem que buscar a vocação Do Cristo bom pastor E nós sabemos o que foi Que Cristo fez por nós Suou sangue Para a nossa salvação Então, na segunda-feira A acolhida após o almoço Participamos da novena De Nossa Senhora da Penha Em Crato mesmo Na cidade de Crato Na terça-feira Foi uma reflexão Voltada para a reconciliação Para a graça de Deus Como vivem em comunidade Para dizer que o sacerdote Também não é para ficar isolado É para estar nas comunidades As comunidades também É para agir em nome do sacerdote Daquele enviado de Deus E nós estamos na comunidade Na paróquia Fazer as coisas Não pensando na exaltação De si próprio Vai fazer para que O rei de Deus aconteça Eu estou aqui Mas eu vou passar Sairei Não sei quando Mas sairei Vocês estão Mas vocês vão passar Então o importante É o fruto que cada um plantar Nessa oração E no amor a Deus E na quarta-feira Foi o dia penitencial O sacramento da penitência É muito importante Nas nossas vidas Devemos buscar Ai Pablo Mas eu só me confesso A Deus Olha Se eu falo assim Se eu conheço A Sagrada Escritura Eu estou sendo muito egoísta Porque Jesus Chamou Os dois Depois em 72 E enviou em missão Ide pelo mundo E pediu Anunciar o Evangelho A todas as criaturas E dos pré-requisitos Desta missão É perdoar os pecados Das pessoas A quem perdoar os pecados Lhes serão perdoados A quem não lhes perdoar Não lhes serão perdoados Tudo que é ligado na terra Será ligado nos céus Tudo que é desligado na terra Será desligado nos céus Então se eu digo Que eu sigo a palavra de Deus E sou contra O sacramento Que o próprio Cristo Instituiu Que é o sacramento Da penitência Então lá Dos irmãos e irmãs Possamos confessar Ah eu confesso Que o padre é pecador Claro O padre é pecador Mas Através Da sua Dos seus pecados Deus utiliza Com a sua grávida Deus institui O chama E tem Essa missão De perdoar o pecado Não é o padre Mas o padre é um instrumento Nas mãos de Deus Reconhecido Pela igreja Reconhecido pela igreja Então Na Quarta-feira A celebração penitencial E Nessa celebração penitencial Depois A gente busca também A confissão O padre também se confessa Para dizer que todos nós Devemos se confessar Buscar o sacramento Da confissão Pelo menos uma vez Alguma vez Ao ano Mas não impede Em buscar sempre De acordo com as nossas necessidades Esse sacramento Da confissão Porque as vezes Quando nós não buscamos A confissão Nós não queremos Igualar a Deus Temos os nossos objetivos Nossos ideais Tal, tal Mas é necessário Humilhar-se Humilhar-se Pianto o Senhor Reconhecer como pecador E assim Que a graça de Deus Venha ao nosso encontro Piedade ao Senhor Vem de piedade Pois pecamos Contra nós Na quinta-feira Foi a reflexão Sobre a Eucaristia E é interessante O que o Padre Luciano Falava para a gente A dimensão da hoste Redonda Para dizer que Jesus Cristo Está presente Em todo o universo Em todo o universo Jesus Cristo está presente E Jesus Cristo está presente Hoje aqui No nosso meio E a parte da noite Um momento de adoração De bênção Em que nós rezamos Pelas comunidades Por vocês Nesse momento de bênção Em que rezamos também Pelas pessoas enfermas Pelas pessoas distantes Pelas pessoas que acreditam em Deus Pelas pessoas que não acreditam em Deus Então foi assim uma hora De encontro com Jesus No Santíssimo Sacramento Esse encontro em oração Esse encontro em silêncio Mas um pouco Na certeza de que Cristo Estava em nosso meio E ali A comunidade orante Os padres juntamente Com o bênção E na sexta-feira Foi o encerramento Nosso retiro espiritual Então foi uma bênção de Deus Esse retiro espiritual Com a presença De praticamente Todos os padres Das paróquias E assim a fortaleza Da ação do Espírito Santo Presente Nas nossas vidas Para dizer Que nós temos que buscar A Eucaristia Não só de pão O Evangelho Na segunda leitura de hoje Nós vamos meditar São Tiago escrevendo São Tiago Diz o seguinte Não seja só meros Ouvintos da palavra E aqui como existe Uma grande influência Em evangélico Eu ainda acrescento Não seja apenas Mero decoradores De versículos Para ser objeto De acusação Mas colocar a palavra De Deus Em prática Hoje eu dizia Lá em prédio dos santos A cidade tem um nome Muito bonito Santos Então Se nós estamos Em prédio dos santos A missão De cada um É ser Santo Missão de ser santo Vamos deixar de lado Tudo O que impede Nosso processo De santidade Vamos viver A graça E o amor de Deus Isso depende De cada um Isso depende De cada um Como o próprio Evangelho Vai nos falar Hoje Não fique Não fique Preocupado Com os rituais Exteriores Mas sim Com a interioridade Não fique Preocupado Com a beleza Arquitetônica Na capela Não fique Preocupado Mas vamos Preocupar Com a estrutura Das nossas famílias Vamos ficar Preocupado Com a estrutura Da nossa fé Então devemos Ter uma fé Coerente Uma fé Decidida E essa fé Decidida É colocada Em prática Eu defendo A minha fé Eu não sou Protestante Dentro da minha igreja Eu comunico A fé Que eu recebi Dos apóstolos Essa fé Eu acredito Na ressurreição Eu acredito Na comunhão Dos santos Eu acredito Na vida eterna Muitos católicos Da nossa cidade Às vezes diz Ah Para mim santo É uma besteira Mesteira não Santo é aquele Que viveu O amor de Deus Aquele que deu a vida Pelo projeto de Deus Aquele que se apaixonou Por Deus Até o fim E também nos leva Cada um a se apaixonar Por esse Deus Antes de conversar Santa Missa Celebrávamos também No dia 27 e 28 Dia 27 Dedicado a Santa Mônica Todos nós passamos Com dificuldades Então Santa Mônica Mônica Tinha um filho Que o filho Não Se enquadrava Nos parâmetros Cristãos Era Agostinho E Mônica Rezava pela conversão Do seu filho Mônica Dobrou o joelho Pela conversão Do seu filho Ele escutava Deus Que lhe ajuda Ah, eu não aguento mais Minha esposa É muito rebelde Não me escuta Ah, minha esposa Eu não aguento Joga Bebe cachaça Faz-me Tu Gasta dinheiro Com prostituição Me adultério Eu não aguento mais Estou insuportável Eu vou deixar Não é assim Porque o próprio A própria Mônica Nos ensina Como devemos rezar Como devemos perseverar E confiar em Deus Resumindo Ela rezou Durante Trinta E três anos Pela conversão Do seu filho E alcançou Alcançou A conversão Do seu filho Não passou Por muita conversão Porque morreu Mas Agostinho Se apaixonou De tal forma Por Jesus Pela Eucaristia Escreveu um livro Sobre a confissão As confissões De Santo Agostinho Escreveu um livro Sobre a cidade De Deus Então Um grande Homem Estimulando a fé E através De Santo Agostinho Muitas comunidades De irmãos Que tem Uma espiritualidade De Santo Agostinho Os Agostinianos E as Agostinianas São congregações Muito fortes Dedicadas No ramo da educação No ramo da evangelização Veja como é O amor de Deus Deus pede Perseverança Deus pede Amor Então que o Deus Davi O Deus Amor Nos ajude Nos proteja Nos dê força Para caminhar Sempre unido Pela ação Do Espírito Santo Fiquemos de pé Agora Para iniciarmos A Santa Bíblia